Ok, voltei, já fiz as fotos todas, já separei aqui os produtos todos e agora vou-vos mostrar resumidamente o que são. Então, já viram aqui o shampoo, produtos de pés, toalhitas Pure Skin, temos as cápsulas Time Reversing e o creme de noite da linha Royal Velvet. O Activel, antitranspirante, a linha dos dedos namorados, o sabonete da linha Milk & Honey e o creme de corpo, o desodorizante maracujá, as pérolas bronzer da Giordani Gold, as geleias reais, creme de olhos, máscaras, base, afia. Esta base estava a 3 e pouco no catálogo, estava baratíssima. Depois, o Love Bubbles, que estava a 5 e qualquer coisa, que tem 750 ml. Vieram então os sacos pequenos. Este é o tamanho dos sacos pequenos. Vieram 4 catálogos aqui. Vêm em mais 2 catálogos aqui no kit de início de atividade. Este kit pode ser pedido nos 3 primeiros catálogos após a inscrição do novo assessor e custa 10 euros para o novo assessor nos 3 primeiros catálogos. Depois custa 20 euros. Lá dentro tem um kit de amostras, 2 catálogos, papéis e eu já vos mostro. Ok. Este é o tamanho dos sacos grandes. Depois vem também, então, uma apresentação da oportunidade de Oriflame, em slides. Vem ainda, sempre em todas as encomendas, independentemente de há quanto tempo se é assessor, vem um catálogo grátis. Isto é como vêm as amostras que nós pedimos extra. Neste caso, algumas eu pedi, outras foram a oferta de eu me ter inscrito na convenção local, tal como eu vos disse há bocado. Este é o prémio de atividade, por eu ter feito 80 VP. Todos os catálogos há prémio de atividade, depende do VP a que o prémio de atividade é dado, depende de catálogo para catálogo. Este catálogo era aos 80. Agora, este é o programa de boas-vindas. Este é o primeiro código, é o código 110, salto de exigir 80 VP. Podemos pedir este código por 8,95 e lá dentro tem a coleção inteira Milk & Honey, da Oriflame. E essa coleção tem um valor de cerca de 53 euros, já vos tinha dito também. Mais, o folhete multibónus, eu depois explico-vos, se quiserem. Os novos preços de portos deste ano, que são bem mais baratos, qualquer coisa perguntem. O programa de boas-vindas deste ano, isto tudo foi o que eu recebi. Este ganho já é descontar os 8,95. Este é o próximo código que eu vou fazer. E finalmente será este. Ok, mais coisas. Catálogo da linha de joias, já tinham visto há bocadinho. Quatro catálogos. E aqui é para o novo assessor. Fichas de inscrição, uma nota para o novo assessor. E as tais fichas raspicheiro que eu já vos tinha falado. Agora, vou-vos mostrar o que está dentro do kit boas-vindas. E aqui é para o novo assessor. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL